Olá, eu sou Edgar Fialho Lopes e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica especial para você que trabalha com o sistema macOS. O pessoal pergunta bastante para a gente como eu faço para acessar minhas câmeras CFTV através de um MacBook. Então o Mac não tem como instalar a ActiveX, então pelo Internet Explorer ou pelo Safari ou até mesmo Google Chrome que nem pelo Windows funciona, não tem como você fazer o acesso remoto das câmeras. Então existe um aplicativo, a gente baixou um aplicativo, testou e a gente vai mostrar aqui para vocês como fazer um acesso remoto do seu sistema de CFTV através de um Mac. E aí a mesma configuração que a gente vai mostrar pelo Mac, você pode utilizar no seu celular, tanto iOS como Android, que a configuração é exatamente a mesma. É como se você estivesse configurando o mesmo aplicativo dentro do seu celular. Então a configuração que eu faço vale tanto para o seu celular como com iOS ou para um celular com Android. Então antes de continuar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, clicando nesse botãozinho aqui embaixo, assim você recebe em primeira mão os nossos vídeos que a gente coloca no nosso canal aí. Eu vou mostrar aqui na tela da televisão, eu estou ligado no meu HVR aqui da TVZ, eu vou mostrar onde a gente faz a configuração pelo DVR e depois eu vou entrar na tela do computador para mostrar a configuração do aplicativo. Então vamos lá para a tela da TV que eu vou mostrar agora para vocês a primeira parte da configuração. Então vamos lá. Aqui na tela do nosso HVR, eu estou com o HVR da TVZ, como eu falei no começo do vídeo. Eu vou clicar com o meu botão direito, vou em menu principal. Ele não pediu usuário e senha aqui, vou até dar um logoff, vamos novamente, vou em menu principal. Ele vai me pedir a senha do meu HVR, eu vou pôr a minha senha e vou dar um OK. Aqui eu estou logado, então eu vou fazer a configuração do DDNS. Então eu vou em sistema, na parte de rede. Aqui eu tenho algumas informações importantes. Ele já está conectado na minha rede, ele recebeu o IP da minha rede, está com o IP funcionando, está online. E aqui tem a porta do servidor. Essa porta do servidor, quando a gente vai trabalhar com DDNS, a gente precisa fazer um redirecionamento dessa porta dentro do nosso roteador, para ele indicar que quando você chegar no seu roteador, através dessa porta, ele vai te encaminhar para esse endereço IP aqui, tá bom? Então é importante vocês guardarem a porta do servidor. Eu vou deixar padrão mesmo, que vem com o equipamento, tá? E eu vou, depois fazendo o meu roteador, a parte de redirecionamento, para vocês verem como é que funciona, tá bom? Então vamos lá, dentro de rede aqui você tem serviços, tá? O seu HVR pode ter algumas telas diferentes, tá? A forma de entrar, de chegar até esses menus pode mudar um pouquinho, mas as configurações geralmente são as mesmas, tá? Então aqui dentro de DDNS, a gente vai clicar duas vezes, o meu já está ativado. Se ele estivesse desativado, você simplesmente viria aqui e clica em ativar. Tipo de DDNS, esse modelo que eu estou trabalhando aqui da TVZ, tá? Ele é produzido pela TecVoz, ele permite a gente trabalhar com esses servidores de DDNS, tá? O DDNS.com.br, o TecVoz DDNS, que é o DDNS próprio da TecVoz. A gente tem o DIN DNS e o NOIP, que são um dos principais aí que o pessoal utiliza, tá? Os mais populares do mercado, que funcionam aí para qualquer equipamento, tá bom? Você pode criar alguns usuários gratuitos através do DIN DNS. Aí aqui em usuário e senha, você vai colocar o usuário e a senha que você criou lá no site do seu DDNS, tá? No caso, como eu estou utilizando o TecVoz DDNS, eu criei um usuário e uma senha dentro desse site, tá? Na hora que eu for para a tela do computador, eu vou mostrar para vocês como cria esse usuário e senha, tá? E aí você vai colocar o usuário e a senha que você criou dentro do site aqui, tá bom? Não esquece de deixar o botãozinho ativado e clica em OK. Então, dentro do HVR, é simplesmente isso que vocês vão fazer. É verificar a porta que ele está utilizando e cadastrar o serviço de DDNS aqui dentro. Aí você clica em aplicar, OK. E aí você pode fechar que a parte do HVR está pronta, tá? Eu estou falando HVR, mas se você tiver um DVR, a configuração é basicamente a mesma, tá bom? Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar como cria o usuário, como faz o redirecionamento de porta e como configura o aplicativo para o macOS ou para o celular. Então vamos lá. Agora a gente está aqui na tela do computador e a gente vai fazer os próximos passos, tá? O primeiro passo, a gente vai criar a nossa conta no DDNS. O segundo passo, a gente vai fazer o redirecionamento de porta no nosso roteador, tá? Para indicar que toda vez que a gente entrar naquela conexão, ele vai redirecionar para o nosso HVR. Depois a gente vai baixar o aplicativo e configurar ele, tá? Então o primeiro passo nosso aqui é criar a nossa conta de DDNS, tá? Então como a gente utilizou no nosso HVR o DDNS da TechVoz, a gente vai entrar no site deles aqui, ó. www.techvozdns.com.br Para quem não sabe o que é DDNS, eu vou explicar rapidamente aqui, tá? Toda vez que você digita aqui, por exemplo, techvozdns.com.br Por trás desse endereço aqui, existe um endereço IP, tá? Todo equipamento ligado na internet pode ser um celular, um servidor, um computador, um DVR. Todo equipamento que tiver online na internet, ele tem um endereço IP, tá? Um site na internet, esse site aqui, ele é um endereço IP, tá? Só que se a gente tivesse que ficar lembrando endereços IPs para entrar no site ou para acessar o nosso HVR, é impossível a gente lembrar números, tá? Então o DNS, ele serve justamente para traduzir um nome para um endereço IP válido na internet. Então se eu soubesse aqui qual que era o IP da techvozdns, se eu digitasse o IP dele aqui na barra do navegador, ele ia abrir o site normalmente, tá? Só que eu não preciso ficar guardando os IPs, porque existe o DNS que faz a tradução de nome para IP, tá? O DDNS, né, que é o D na frente aqui, na frente do DNS tem um D, é de Dynamic DNS, tá? Então é um DNS dinâmico. Por que que ele é dinâmico? Quando você tem uma conexão de internet, que você não contratou um IP fixo, o seu IP é dinâmico, tá? O que isso quer dizer? Cada vez que você faz uma conexão na internet, ele vai pegar um IP diferente, tá? Então a central sua, que você tem o link de internet, cada vez que você logar, ela vai te dar um endereço IP diferente. Então por mais que você lembrasse, soubesse o seu IP, cada vez que você entrar na internet, sua rede reiniciar, ou simplesmente a operadora tiver alguma manutenção, vai trocar o seu IP. Então você ia perder o acesso às suas câmeras. Então o serviço de DDNS, ele te ajuda nesse sentido. Você cria um nome, né, uma conta nesse site, aí esse site aqui, ele se encarrega de fazer uma comunicação de tempos em tempos com o seu roteador. Então se o seu roteador mudou o IP, ele avisa o site DDNS que o IP foi alterado. E aí ele troca no servidor, e aí quando você colocar pelo nome, ele vai saber que o IP, né, foi alterado e vai te entregar o endereço IP correto. Então, eu vou logar aqui no site e aí eu vou explicar, vocês vão entender melhor essa parte que eu tô falando pra vocês, tá. O primeiro passo, tá, aqui no site do TechVoz DDNS, se você estiver usando outro site, tá, não vai mudar muita coisa. Você precisa criar uma conta no site. A do TechVoz é muito simples, tá. Você vai colocar um endereço de e-mail aqui, vale do seu, tá bom. E vai clicar em cadastro. Aí o site vai gerar uma chave e vai mandar essa chave no seu e-mail, tá. E aí você vai pegar no seu e-mail essa chave. Então quando eu clicar em cadastro aqui, ele manda o e-mail e já abre uma outra janela. Nessa outra janela, ele vai te pedir esse código de acesso. Você vai pegar esse código do seu e-mail, vai colar aqui no formulário e vai colocar em confirmar. Quando você clicar em confirmar, se o código for válido, ele vai te abrir um campo pra você criar uma senha. Você vai colocar a sua senha, vai repetir, vai salvar e tá pronto. Não tem burocracia, não tem cadastro longo, é muito simples, rápido e você faz em alguns minutos, tá. Como eu já tenho meu cadastro pronto, eu vou colocar aqui meu endereço de e-mail, a minha senha e vou clicar em continuar. Aí ele já abre a minha conta. A minha conta só tem o subdomínio criado, tá. Eu criei o emstec.tecvozddns.com.br. Você só vai criar o primeiro nome aqui, na verdade, tá. Porque o domínio é sempre o mesmo, é tecvozddns.com.br. A comunicação já tá, eu já fiz a configuração lá no meu HVR no começo do vídeo. Então, como ele já tá online, ele já puxou o IP que eu tô utilizando atualmente na internet. Se o meu roteador reiniciar e mudar o meu endereço IP, o site vai trocar esse IP aqui e vai colocar o IP que eu tô usando atualmente. Então, toda vez que eu digitar esse endereço, ele vai bater no site da TechVoz, vai perguntar qual que é o endereço IP ativo do momento. Ele vai retornar com esse endereço e vai me mostrar as câmeras no aplicativo. Então, é bem simples assim. A função do DDNS serve exatamente pra isso. Então, eu resolvi explicar aqui, porque tem gente que não sabe ainda o que é o DDNS e já vai entender pra que que serve. Tá bom? O próximo passo, a gente vai entrar no nosso roteador. Então, eu vou entrar aqui no meu roteador. Esse é o meu roteador que tá online. Se vocês observarem aqui, é o mesmo IP que ele tá mostrando no TechVoz. É o IP que eu tô utilizando atualmente na minha internet. Meu PPOE tá conectado e ele recebeu esse endereço IP aqui. Então, eu vou aqui no roteador de vocês, pode mudar um pouquinho as telas de configuração. Então, assim, geralmente ele tá dentro de firewall, tá? E aí ele vai ter uma opção de redirecionamento de porta. O seu pode tá em inglês, então vai tá Port for Rard. Pode tá um pouquinho diferente, mas a configuração aqui dentro é igual. Então, eu clico em redirecionamento de porta. Então, aqui eu já tenho alguns redirecionamentos no meu roteador, tá? Então, eu tenho alguns DVRs aqui da loja, que já estão com as portas redirecionadas. E agora eu quero criar o redirecionamento do meu novo DVR. Meu HVR que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então, aquelas duas informações que eu falei que a gente precisava observar. O meu endereço IP, tá? Que é 192.168.111.212. E aquele número de porta que eu falei lá no começo do vídeo também que a gente precisava lembrar. Que é a 34567, que é a padrão do TVZ, tá? Tem vários HVRs e DVRs do mercado que utilizam essa porta como padrão. Então, eu coloco aqui 34567. Então, ele vai da faixa 34567 até a 34567. E na UAN eu repito as mesmas portas, tá? 34567. Clico aqui em adicionar e ele vai aparecer na nossa lista aqui. Eu até esqueci de colocar um comentário. É legal colocar. Eu vou excluir e vou fazer de novo. É legal você colocar um comentário pra identificar, né? O que que é esse redirecionamento. Então, eu vou colocar aqui, ó. 34567. 34567. 34567. Aqui em protocolo você tem TCP e UDP. Você pode deixar pra redirecionar nos dois, tá? E aqui eu vou colocar HVR TVZ. Então, eu sei que esse redirecionamento aqui é relacionado ao HVR da TVZ. Então, é legal pra você conseguir identificar, né? E ter isso documentado aqui pra ficar mais simples pra você gerenciar depois. Então, beleza. Já fiz a conta do DDNS. Já fiz o redirecionamento de porta. Agora, o que que eu preciso fazer? Baixar o aplicativo e fazer a configuração dele no nosso celular ou no MacBook, como eu falei. Como eu tô na tela do MacBook aqui, eu vou mostrar pra vocês como faz, qual aplicativo que eu utilizo. Então, você vai aqui na App Store. Se você tiver no seu celular, é o mesmo procedimento. Abre a sua App Store, né? Sua loja. Ou você abre a Google Play, se você estiver usando o Android. E aí a gente vai usar aqui o VMIye Super. E dá um buscar. Então, é esse aplicativo aqui que eu utilizo. Tanto no meu celular, como no meu computador. Ele funciona com o HVR da TecVoz. E tem alguns outros modelos que ele funciona também. Tá? Então, eu vou clicar aqui em abrir. E eu já tenho alguns cadastrados aqui, tá? Então, eu vou fazer um cadastro novo do que a gente tá testando agora. Então, eu vou colocar um device name aqui. Eu vou colocar HVR TVZ. Aí eu vou pôr aqui DDNS pra eu saber que é um HVR que tá utilizando um DDNS. Aí aqui em Address, ou você colocaria o endereço IP, tá? E aí você teria que saber qual que é. E aí teria que ficar trocando toda hora. A não ser que você tenha um IP fixo. No nosso caso, a gente vai usar um DDNS. Então, eu vou colocar o meu endereço aqui. emstec.tecvozddns.com.br Então, como eu falei, com esse endereço, ele vai toda hora verificar no site da TecVoz DDNS. E aí o site vai me retornar qual IP que ele tá utilizando atualmente. E aí eu pode trocar quantas vezes quiser, que ele vai aparecer certinho aqui pra mim. Aí na porta, é aquela porta que a gente configurou no redirecionamento e no roteador. Então, quando eu jogar esse endereço aqui, ele vai bater no meu roteador. E aí eu coloco a porta aqui embaixo, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele vai perguntar pro meu roteador. Quem que utiliza essa porta 3, 4, 5, 6, 7? Aí ele vai falar. Ele vai vir aqui, vai bater no meu roteador. E vai falar, quem que usa a porta 3, 4, 5, 6, 7? Ele vai redirecionar você pro endereço IP da sua rede local, 192.68.112.212, que é o IP do nosso HVR. Então, por isso que tem o redirecionamento de porta aqui pra gente. Aí aqui no usuário, a gente vai colocar nosso usuário padrão e a nossa senha. O máximo de canais do nosso HVR é um de 4 canais. Vou colocar aqui e vou clicar em salvar. Como eu tô utilizando o mesmo Wi-Fi do meu HVR, eu vou trocar aqui e vou conectar numa outra rede pra eu não tá dentro da mesma rede que o meu roteador, tá? Então, se você tá dentro do mesmo Wi-Fi, da mesma rede que o seu roteador, quando você joga o DDNS, ele vai entrar e sair pra mesma rede e pode dar algum tipo de conflito. Então, eu vou entrar pelo meu celular aqui, que eu compartilhei a conexão e vou tentar acessar agora o meu HVR. Então, o que eu vou fazer? Clico duas vezes nele. Aí ele carrega as quatro imagens, tá? Eu tenho quatro câmeras no nosso HVR. E aí ele carrega aqui na tela as quatro câmeras automaticamente. Se você clicar uma por uma aqui, ele vai abrir uma por vez. Se você clicar duas vezes em cima, ele vai carregar automaticamente as quatro câmeras, tá? Se você tiver o aplicativo do celular, tanto pro iOS como pro Android, a configuração é exatamente a mesma que a gente fez aqui. Você vai colocar lá o seu domínio de DDNS que você criou no site, que a gente ensinou vocês a fazer aqui. Vai colocar a porta e usuário e a senha. E você vai carregar as imagens da mesma forma que a gente tá carregando aqui pelo computador. O pessoal que usa Mac perguntava bastante pra gente como fazer um acesso remoto através do Macbook. Esse aplicativo é o que a gente utiliza geralmente. Funciona com várias marcas aí, vários fabricantes. A gente fez o teste com o TVZ aqui agora pra vocês. Mas o procedimento pra outros aparelhos é exatamente o mesmo, tá bom? Então, independente de você usar o DDNS da TechVoz ou um DIN DNS, o procedimento é exatamente o mesmo. O aplicativo é bem simples de utilizar. No celular é a mesma coisa, tá? Você vai carregar as quatro imagens, você vai bater o dedo duas vezes em cima de uma câmera, ela vai abrir em tela cheia. Aqui é a mesma coisa, você vem com o touchpad do mouse e clica duas vezes, ele carrega a imagem em tela cheia, tá? Então, se você quiser carregar, deixar ela numa tela toda, né? Sem aparecer o menu aqui lateral, você clica nesse botãozinho aqui do lado, ele vai carregar a imagem full screen, tá? Então, você tem ela em tela cheia, tá? Sem os menus do lado, você consegue visualizar melhor. E se você clicar no botão ESC aqui do computador, ele vai voltar pra imagem anterior, tá? Você tem várias formas de visualização aqui, tá? Que você pode mudar. Se você tiver mais câmeras, né? Você consegue aumentar aqui pra oito câmeras, dezesseis, enfim. Como a gente tem quatro, eu posso deixar aqui, pôr tela cheia. Clico duas vezes, ele abre a tela toda, tá? No vídeo, no YouTube, talvez vocês não consigam visualizar a resolução exata que a gente tá vendo aqui, porque o YouTube, às vezes, diminui um pouco a qualidade do vídeo pra carregar mais rápido, tá? Mas a imagem dessas câmeras aqui, todas elas são TVZ, tá? Esse modelo aqui é um TVZ HD-BM1, que é a Dome, né? A gente tem a BV1 lá fora e aqui dentro, e a BL1 também, tá? Que são os três modelos aí que a gente tá trabalhando da TVZ, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, o pessoal do MEC pergunta bastante. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixa aí o comentário que a gente vai responder pra vocês, tá legal? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aí, compartilha com seus amigos, ajude a gente a divulgar o canal. Não se esqueçam de se inscrever, né? Pra vocês receberem novidades em primeira mão dos próximos vídeos que a gente vai produzir pra vocês. Tá legal? Obrigado mais uma vez pela atenção de todos, por vocês terem acompanhado o nosso vídeo até o final, e eu encontro vocês em nosso próximo vídeo. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho